Oi, meninas! Vídeo de hoje nós vamos falar sobre previsões do Pinterest para 2022. Todos os anos eles fazem essas previsões e vejam só, eu vou ler para vocês o seguinte, para vocês saberem que é algo muito legal. Gente, eu não sabia que isso acontecia, descobri esse ano. As pessoas usam o Pinterest para planejar o futuro. Isso significa que a gente sabe o que vai acontecer. Para você ter uma noção, a cada 10 previsões que o Pinterest fez, 8 eles acertaram em 2021. Não estamos falando de um relatório anual de tendência comum. Nosso relatório mostra que ainda não é tendência. Então o que eu vou falar para vocês ainda não é tendência, mas vai ser. Eu vou passar para vocês as 35 previsões. Muitas já vou falar para vocês. Muitas já estão aí. Tudo bem que eles previram não sei lá quando, mas muitas já estão aí. Primeira previsão. Aquele brinquinho básico é coisa do passado. Porque brilhar pouco, se você pode brilhar muito, já falo para vocês. Com relação a acessórios, tá? Acessórios, brilho. Acessórios em unhas. Acessórios, brilho na maquiagem. Trás em cima do olho. Muito brilho. Piercing nos dentes. Piercing na orelha. Piercing espalhados pelo corpo. Coloridos, tá? Muito brilho. Então assim, aquela coisinha básica, aquela coisinha nada assim, nunca mais. O ano de 2022 não vai ser isso. O que mais? Segunda previsão. É hora de se vestir para ser feliz. Pode ser color block, pode ser degradê, pode ser arco-íris. Não importa. É o colorido que vai vingar. Corje. Eu acho que as pessoas estão saindo de um período muito cinzento e elas querem cor. Outra previsão. Na decoração, o futuro é redondo. Isso eu já tinha visto. Sofás redondos, piscina redonda, calçadas redondas, canto da casa arredondado. Tudo arredondado. Outra previsão. O rolê não tem hora para acabar. Prepare-se. Os momentos inesquecíveis de 2022 vão acontecer depois do pôr do sol. Não estou dentro, tá gente? Porque aconteceu o pôr do sol e eu já estou tipo galinha assim, dormindo. Eu durmo com as galinhas e acordo com as galinhas. Para mim não é isso aqui. As viagens, as paisagens, as reuniões de amigos serão registradas em fotos incríveis com essa estética de noite. E, pasmem, as câmeras dos celulares já estão cada vez melhores para focalizar isso aí, para registrar a noite. Agora ninguém mais chega atrasado. Gente, vai ser o ano do relógio, tá? Relógios, relógios no pulso, relógios, relógios na parede. Nunca esteve tão em alta um relógio. Quer dar um bom presente? Dá um relógio. Luxo no relógio masculino, luxo no relógio feminino. O negócio é relógio. Os penteados do momento são armados e ousados. Ai, gente, isso eu adoro, tá? Porque aquele negócio de alisar cabelo, alisa cabelo, alisa cabelo, abaixa cabelo, abaixa cabelo. Ai, gente, vocês sabem que eu sempre gosto do natural. Chega de abafar os cachos e abaixar o volume. Os cabelos estão cada vez mais livres, naturais, armados. O reflexo disso são penteados volumosos e ousados. Gente, larga a mão do alisamento, pelo amor de Deus. Outra previsão. Bem-vindo à nova casa dos pais e mães de pet. A sua casa, se você tem pet, estará preparada para o seu cachorro, para o seu gato, para o seu coelho, para o seu o que for. Os pets mais fofos vão realizar o sonho da casa própria. Ah, gente, os gatos com aquelas coisas. Eu tô louca pra comprar lá em casa. Sabe aquelas caixas, aquelas prateleiras que põem pendurada na parede? Eu tô louca pra comprar aquilo lá. Como a gente tem ficado mais em casa, a gente tem dado mais atenção pros nossos pets. Os nossos pets estão vivendo junto conosco. E a gente tá comprando coisinha pra eles, gente. Ah, eu já vi, entrei num treco ali no Instagram, eu acho que eu vou me afundar o cartão comprando coisa pra minhas gatas, pra minhas cachorras. Outra previsão. Eles voltaram mais versáteis do que nunca. Quem são? Os góticos. Gente, moda gótica. Vocês acreditam nisso? Com menos regras e mais humor. É assim que o estilo gótico vai renascer para conquistar um público mais amplo. Quem gosta disso, né? Pessoas de todas as idades vão beber dessa fonte. E nem a decoração da casa vai ficar de fora. Ai, gente, esse eu tô fora. Quem gosta, fique à vontade. Hum, tem novidade nessa cobertura. Bolos. A massa e o recheio podem até continuar os mesmos. Mas os formatos como mudaram? Ou melhor, vão mudar em 2022 com a chegada de bolos mais ousados do planeta. Estamos falando em ideias que desafiam a gravidade e dão os parabéns em 3D. Gente, não tem o que não inventar. Bom, estão inventando em tudo, né? Na culinária também. É isso aí. Mais uma para cabelo. Os tempos mudaram e os cortes de cabelo também. Nada é como antes, porque os cabelos deveriam ser. Depois da pandemia, a geração Z vai querer mudar radicalmente o seu visual. Por isso, os cortes mais pedidos serão os mullets. Os raspados coloridos e até um penteado que lembra um polvo. Ah, gente. Quando o meu cabelo der errado, o bom que se o seu cabelo der errado, você tá dentro, minha filha. Você vai estar na moto. Um bom conselho para toda relação. Esse aí, a gente já vem, ó. As relações mudaram e a forma como falamos delas também. Prova disso é que em 2022, pessoas de todas as idades estarão em busca de formas mais saudáveis, de encarar os próprios problemas e as questões que surgem em qualquer relacionamento. Gente, tá tudo mais aberto, tá? Tá tudo mais aceitável. As pessoas estão fazendo, estão se relacionando da forma que as agradam e não da forma que a sociedade impõe. Uma viagem em cada mão. Tem estrelas, tem mar e tem até deserto. Acredite, não estamos falando da próxima viagem, mas sim de unhas. As unhas falam de natureza, as unhas falam de estrela, de mar, de deserto. Enfim, criatividade nas unhas. Se faltar criatividade, não dirija. Gente, essa eu não esperava. O que importa não é o destino, é a jornada. Ainda mais em 2022, quando pessoas de todas as idades vão customizar e decorar seus carros, seus carros para transformá-los num ambiente aconchegante e moderno. Mas quero botar umas almofadas coloridas, umas coisas penduradas no meu carro, que vai faltar gente para ver. O que mais? Quando o quintal e a sala viram uma coisa só. Isso eu já tinha visto também. Muita planta, muita planta. Muito vaso de flor. A tua sala vai estar cheia de folhagem. Aquela mistura. Vocês lembram uma vez, vocês devem ser da minha época, o jardim de inverno. Anos 70, anos 80. As casas tinham muito jardim de inverno. Que é um jardim dentro da casa. Eu acho que isso está voltando muito, com força. E a gente está com vontade disso, né? Planta, planta dentro da casa. Mistura de jardim com sala. A decoração nunca ficou tão emotiva. Já pensou em ter um quarto reservado para sentir raiva ou sentir alegria? Ah, gente, que esquisito. Ah, eu não queria dar raiva, não. É mais ou menos isso que as pessoas vão começar a fazer. Planejando ambientes da casa para diferentes emoções ou hobbies. Aí tudo bem, mas amar um quarto para passar raiva também não, né? Com as fotos das inimigas também podia ser, né? Ali, mas não é para mim. Entre as tendências também estão quartos temáticos de música e cômodos dedicados à massagem. Ah, e eu gostei. Se combinar direitinho, todo mundo faz a festa. Ah, a festa vai voltar. Em 2022, não vão voltar motivos para comemorar. É que pessoas de várias gerações estão mais atentas a datas e ocasiões que antes passavam batidas. Xadrez, claro, gente, estão querendo festejar tudo. Estão querendo festejar a menstruação que veio, os 15 anos, os 18, os 50, os 80, o dente que caiu, o dente que nasceu, a verruga que foi lá na na. Quadriculado, sim. Quadrado, nunca. O xadrez vai se multiplicar até todo mundo ficar um pouco quadriculado. Seja nas estampas, nas roupas, nas unhas, nos tapetes, no piso da cozinha e no bolo. Gente, até o bolo vai vir quadriculado. A saúde menstrual tratada com carinho. A menstruação é uma jornada de autoconhecimento. Em 2022, as pessoas que menstruam vão querer conhecer e cuidar de cada etapa do seu ciclo. E esse carinho também se espalha, porque a educação menstrual vai ser compartilhada. Não entendi tudo bem, mas vamos ver, vamos deixar acontecer. O chá da tarde é o novo happy hour. Gente, minha amiga Bruna da GR Condimentos da Faceira. Em 2022, o chá não vai ser só uma bebida. Mas isso eu sempre pensei, porque nós aqui no Sul temos o costume do chimarrão. Falando nisso, vai vir o vídeo do chimarrão e nós vamos falar mais ou menos disso. Vai se transformar em um estilo de vida. Além de temas, de festas e receitas, pessoas de todas as idades também estão pesquisando fotos e ideias que celebram o momento de um relaxamento. E a estética do chá vai estar dentro. Gente, isso é verdade. Vocês acreditam? A minha filha, Maria Clara, tem 10 anos. Ela sempre gostou do ritual do chá, sabia? Ela faz disso um momento. Ela ama. Eu vi uma xícara lá e eu perguntei hoje pra ela. Filha, você fez café ontem? Não, mãe. Ontem eu tava querendo ficar um pouco melhorzinha. Eu me fiz um chazinho. E eu vi que ela fez o chazinho de hortelã dela lá. É o momento dela. Ela leva pro quarto, enfim. Outra. O passado vai decorar o futuro. As tendências do passado sempre voltam. E essa veio de longe. Agora os membros da geração Z vão resgatar nada mais, nada menos que a Grécia Antiga. Decorações da Grécia Antiga. Na moda e na beleza. Falando naquelas colunas, decorintians, nas joias, inspiração grega e aí vai. De boa noite em grande estilo. Ai, gente, pijama. Pijama, isso nós estamos desde o início da pandemia. Isso, pelo jeito, tá rolando. Eu tenho visto, vocês viram agora a Vá... Como é que é o nome dela? Virgínia, esposa do Zé Felipe, fez uma festa que todo mundo foi de pijama. Eu sou uma pessoa que tenho dado muito valor ao pijama. Tenho visto que ninguém mais tá querendo a tal da camiseta velha. Tão querendo pijama. Marli da Cielo, ela disse que ainda vai me convencer de usar um pijama de seda. Não sei, não sei. Não sei. Marli, vamos ver. O que nós vamos fazer? Está em moda. Os pijamas em grande estilo. Os lagos terão seu merecido lugar ao sol. O negócio não é agora só mar. Tudo não é mar, 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 mar. Nada. Membros da geração X e boomers vão planejar viagem do começo ao fim. Começando pelos looks fresquinhos, passando pelos brancos, ponto. E chegando, claro, a casa no lago. O pessoal tá querendo água doce e não só água salgada. Pra quem adora se mexer, vamos lá? A moda é trocar alta intensidade por baixo impacto. Ah, isso é, gente. Porque o joelho aqui, o negócio já foi. Os atletas despretensiosos ou preguiçosos vão se unir para buscar compartilhar boas ideias em 2022. Eles também estão vendo que tem que fazer alguma coisa, nem que seja alongamento diário. É isso aí. Caminhar da natureza e por aí vai. Tem que se mexer, nem que seja devagarinho. Porque todo adulto tem a sua. Chegou a hora de liberar sua criança interior. E a gente garante que essa criança sabe se divertir. Em 2022, as ideias de brincadeiras para adultos serão bastante criativas. Gente, até isso a gente aprendeu com a pandemia, né? Deu vontade de brincar, de jogar, de fazer coisa de criança, de se balançar, de fazer artesanato, de fazer quarto temático, de brincar de fada, de reino encantado. O que mais? É um monte de coisas. O espírito jovem tá voltando. E é isso aí, gente. É o que eu sempre falo pra vocês. Por mais que a gente tenha 80, 90 anos. É o que vale o espírito da gente, né? E esse é o resgate. O que mais? Ninguém resiste a esse símbolo de elegância. Tudo fica mais bonito como uma pérola. Ai, gente, eu tô delas. Vocês viram como eu tô com pérola ultimamente? Gente, eu tô me amando de pérola. 2022 vai ser o ano das pérolas. Ano chiquérrimo. O que mais? Quando os astros são a estrela da festa, seja no aniversário, no casamento, no chá de bebê, os millennials vão querer olhar para o sol e se inspirar com a lua. O tema celeste não vai ficar restrito à decoração. Também vai aparecer em receitas e roupas os astronautas, tá? Vamos falar muito nisso. Astros, estrelas, astronautas. Muito essa energia astrológica. Educação financeira é só o começo. Meu Deus, aqui pegou nós. Falar de dinheiro vai virar o programa preferido de muita gente em 2022. Encabeçados pelos milênios, diferentes públicos estão querendo aprender a investir, comprar imóveis, organizar seus gastos de um jeito mais inteligente. É a reinvenção do cofrinho. O que mais? Quando o relaxamento faz parte do aprendizado. Muito legal isso aí. As crianças estão voltando para as escolas e nesse momento tão importante, os professores vão buscar ideias para criar uma sala de aula mais agradável e relaxante. Entre as ideias que vão virar tendência estão as decorações temáticas inspiradas na natureza. A gente tá falando muito de temático, né? Festas temáticas, quartos temáticos, salas temáticas, agora as aulas temáticas, enfim. O que mais? Os detalhes luxuosos se espalham pela casa. Um pouquinho de luxo não faz mal a ninguém, também acho. Mas em 2022 as pessoas vão querer incrementar espaços que até então ficavam esquecidos. É o caso da lavanderia e da garagem. Que vão ganhar versões repaginadas e vão arrancar elogios dos amigos. Gente, vocês viram que dentro de casa nós estamos querendo arrumar tudo. Deixar tudo 10, deixar tudo ótimo, deixar tudo perfeito. Porque a gente fica na lavanderia também, né gente? A gente fica na garagem também. Queremos arrumar isso aí também. Comida com gostinho de história. Em vez de buscar receitas inovadoras, muita gente vai voltar à culinária tradicional em 2022. Mas não estamos falando do básico, do dia a dia. E sim da comida que marcou a história de diferentes países e culturas. Ou seja, vai ser uma viagem sem sair de casa. Adorei também. O autocuidado tem um novo aliado. Cuidar do corpo e da mente é incrível. Mas já pensou em proteger suas energias? Gente, eu estou muito pensando nisso ultimamente, tá? Em 2022, os membros da geração Z vão sair em busca de respostas para as questões espirituais. Ótimo isso. Pesquisando conteúdos e ideias relacionadas a esse universo. Mais praia, menos preocupação. Não estou dentro porque eu não gosto muito de praia. Mas vamos lá. Em 2022, a viagem dos sonhos é aquela em que já planejou cada detalhe por você. E ainda trouxe um drink de cortesia. São os Resorts. Wow Inclusive. Mas esse eu gosto. Eu gosto de chegar lá e tá tudo pago já. E os pacotes de viagem vão conquistar Millennials e Geração X e ainda os Boomers. Gente, o Resort eu aconselho, viu? Adoro. É nós que temos muito preguiça de pegar o carro, ir lá, ver isso, ver aquilo, ver... Lá, tá tudo lá. Tem chopinho, tem bebidinha, tem batidinha, tem comidinha, tem batatinha frita no meio da tarde. São seis, sete refeições, não sei, no dia. Ai, é maravilhoso. E mais? Transformando o passatempo em pagamento. Muito se fala em trabalhar com o que se ama. Pois bem, em 2022, os hobbies vão invadir os dias da semana. Com o aumento da procura por ideias de empreendimento e dicas para quem quer abrir e administrar seu próprio negócio. Fazer o que gosta, gente. Eu sempre falei nisso, faça o que você gosta, que você não vai trabalhar. Um novo jeito de abrir a lojinha. Depois de decorar a casa e o corpo, chegou a hora de dar um tapa no visual das lojas. Com o reaquecimento do comércio, as pessoas vão buscar ideias para decorar vitrine. O interior e até mesmo o teto dos estabelecimentos. Inclusive, vitrine vivo. Estão resgatando tudo isso aí. Gente, cara nova. Cara nova em tudo. E por último, novos jeitos de homenagear velhos amigos. Em 2022, as pessoas de todas as idades vão buscar novas e velhas formas de homenagear seus amigos. Adorei isso aí. De um lado, as tatuagens, anéis de amizade e vão voltar modernizados. De outro, vídeos vão ganhar novas roupagens e até o tarô vai levar a reflexões sobre essas relações tão especiais. Gente, vocês perceberam que tudo a gente estava mais longe e agora a gente está tentando aproximar tudo. A gente está tentando fazer de pequenos locais, pequenos momentos, pequenas situações. Grandes momentos, grandes lugares, grandes situações. Enfim, deixando o simples mais agradável. Deixando os momentos banais mais especiais. Eu amei isso aí. O vídeo ficou enorme, mas é que tinha que ser. Previsões para 2022 do Pinterest. Vamos ver o que vai dar certo? Gente, deixem comentários abaixo do vídeo. Me contem o que vocês acharam. 35 previsões que o Pinterest fez. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui a página do Google para vocês entrarem e vocês reverem tudo isso aí. Do Pinterest. Vocês vão dar o Google. É Pinterest Projects. Previsões para 2022. Com relação ao vídeo, curta e comenta. Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda para as amigas. Cuida, porque de repente você está assistindo meus vídeos, mas não está inscrito no canal. Então, clica ali em inscrever-se. Tá bom, gente? Por favor, os comentários de vocês que eu amo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau.